Música Parabéns a todos os orquidófilos que cultivam com muito amor essas nossas maravilhas que são as orquídeas E felicidades, eu quero que vocês saibam que pode contar conosco, tá bom? Comigo e com o Thiago no cultivo, para dúvidas, anseios, compartilhar com a gente quando alguma orquídea floresce Compartilhar as histórias de vocês, as experiências, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também, tá bom? Muito obrigada, super beijo para todo mundo Música